E agora você que tá querendo comprar pratos e copos aqui no Atacados Presentos, vem Brasil! Tô igual a mulher do Big Brother. Ai, vamos subir. Essa aqui é uma sombrinha de frevo. Eu vou ter que dançar frevo pra vocês. Segura aí, Vitor. Se um Recife, um pernambucano, não souber dançar frevo, ele é um inútil. Eu não sei. Inútil. Eu não sou inútil. Inútil. Mas é assim, é alguma coisa que o povo tapia e passa por baixo das pernas. Mas tem gente que faz isso aqui pra passar por baixo das pernas. Só que na realidade, pra dançar frevo, você não passa pra pegar a mão. Você joga a sombrinha pra pegar. Moça, a Sarah não viu isso. Não me cobre por isso. É só pra jogar assim e pegar, ó. Não vou deixar ela quieta aqui, porque eu não tô afim de pagar uma sombrinha de frevo. Não, é 13 conto, ó. 13 reais, mas tem mais barato. Bora pesquisar que tem. Olha que bacana essa aqui. Olha esse aqui, amarelo que vem um trequinho. É uma bolsinha, não sei nem o que é isso. Acho que é estojo. É um estojo, não é uma bolsa, não. Achei bacana, ó. Muito bonitinho. 55 reais. Achei um preço um pouco salgado, mas ela é... Se fosse vendido em São Paulo num negócio, todo mundo ia comprar. Agora, porque em Recife o povo acha que é caro. Isso, ninguém tá falando. Quem tá falando sou eu. Vamos descer. Descer não, vamos subir, né. Tem mais um andar. Na realidade aqui, ó. Tem coisa... Eita, que legal. Isso aqui é lápis e borracha. Vários tipos de borracha de dinossauros e animaizinhos subiram de noite. Desenho de dinossauros vem lápis, apontador. Era bom mais do que um apontador, né. Porque a quantidade desse lápis aqui, o apontador vem com Jesus Cristo pra longe. Ó, os lápis. Então, no caso, é um conjunto de lápis. Um livrinho e um apontador. E o preço, vamos ver. Não tem. Ah, 62 reais. Tem a versão de frutas e coisinhas princesíricas. Aqui também de pôneis e etc. E canêteras. E tínteras. E muitos lápis coloridosos e quadrinhosos para pinturas. E é isso aí. E vamos para outro ambiente. Para mostrar-lhes outras coisas. E coisas eletrônicas. E tesouras. E os livrinhos. Ah, não é livro não. Tem coisinhas que eu gosto de papel. E tem relógios. Muitos relógios. Ampolheta. Pra que serve? Tipo, não vamos gastar água. Hoje eu vou tomar banho em... Três minutos. É um minuto. Não, esse aqui é dez. Um minuto. Esse aqui tem três minutos. Então, eu vou tomar banho só em três minutos para gastar... Não dá nem pra ver a areia caindo. Então, esse dá. Três minutos para tomar banho. Eu tomo banho menos que isso. Eu vim andando aqui pra trás. Acabei não mostrando pra vocês. Mas nesse fundão aqui tem um monte de coisa pra confeitaria. Festinha de aniversário. Eu sou o Heitor Villa-Lobos. Tem que ter o dedo fino aqui, viu? Mostra esses quadros pra vocês aqui, ó. Eu compraria esse quadro aqui. Achei ele muito legal. Muito bom. Ele é bem grandão aqui. Acho que ele ficaria bacana na sala. Esse aqui também acho bonito. Dos Beatles eu achei também bem bonito. Execução eu não entendi. É pra matar? Aquele dos Beatles lá em cima tá muito bom também. Olha esse aqui, do real. R$179. Achei massa você fazer um... Uma sala bem bonita. Eita, olha o de Pernambuco. Que legal. A bandeira de Pernambuco. Eu só não gosto da ideia da bandeira ser esse quadrado assim. Não é tão quadrado não, mas é muito estreitinho. Eu queria que fosse mais esticado. Feita aquela bandeira que eu tenho lá. O Jesus é bonito. Ah, aqui é considerado a terceira rua mais bonita do mundo, é isso? É. Isso aqui fica em Recife. Eu vou mostrar pra vocês e depois eu dou uma passada lá pra mostrar pra vocês. Que essa é considerado, eu não tô enganado, a terceira rua mais bonita do mundo. Tu fazia o quê? Tu era Xirra ou tu era Rime? Não, eu era o Lion do Thunder Cats. Ah. Thunder. Thunder. Thunder Cats. Cadê? Faltou o Roll. Ai, que lindo. Não. Não fez nada. Ó, eu gostei desse negócio. A cultura da paz. A gente compra armas para brincar de cultura da paz. Mas, mas eu gosto. Brincadeira de arma, eu gosto. E eu não voltei em Bolsonaro. Não que a esquerda não tenha um monte de matador. É, pirata do Caribe. É, pra degolar. Eita, mas essas aqui tão bonitas, ó. Que massa. É, isso aqui tá bonito. Me senti no... Qual é o nome do museu lá? Brenan. Tem muita coisa boa. A pintura não tá das melhores não, viu? Eu queria comprar uma arma dessa pra acertar. Aí tem uma máscara fajuta do Jason. Eu não abri as embalagens. Não abre a embalagem, inferno? Um fundo, eu tô embalagem. Ah, legal, ó. Os bonecos são azuis. Eu já, no quartel, quando eu trabalhava, fiz um curso que ficava usando uns negócios lá, que era não sei o que, de choque. Aí eu ficava com uns escudos gigantes, levando pedrada, porrada. Aí algumas pessoas caíam no chão, outras não. Não, a gente ia todo mundo junto com uns escudos assim, com isso aqui, uns cacetete. Era massa. Eu tinha aquilo, eu tinha um desse aqui, de flecha. Massa, massa. Se eu comprar esse robô de plástico aqui, será que ele se move? Ele tem luz, tem música e tem bateria. Massa isso aqui. Essa máscara dele é boa. Esses bonecos grandes, eu não sei qual é a serventia dele, não. Acho que é uma coisa muito lúdica da criança pegar ele e sair voando. Mas eu lembro que eu achei isso, quando era criança, na casa de alguma outra criança. E eu fiquei chacoalhando pra lá e pra cá com a capa. Eu tenho umas lembranças de quando era criança. Eu acho que eu tenho problemas mentais, pra estar lembrando de coisa de criança. Esse boneco aqui, num jogo do Street Fighter, ele não usa essa roupa. Bora melhorar, que esse figurino não é o dele. Esse aqui, a roupa dele é a vermelha. Deixa de graça e troca a roupa desse boneco. E o Ryuno tá aqui. Estão tentando imitar o treco, imita direito. Não tô aqui pra estar vendo esse tambo, por favor, não abra as embalagens. Eu gosto de tambo, acho que brinquedo barulhento, legal. Vamos lá, vamos seguir. Esse aqui tá quebrado há 200 anos e vão vender assim mesmo. Vamos ver os outros lugares. Carro, animais. Temos aqui. Desde um dia que ao mundo chegamos. Caminhando ao rumo do sal. Olha uma onça. Isso não é onça não, né? Não, não é onça. É um jaguar, né? É esse negócio que tem um bigode, ele não é onça, né? É um jaguar. Vai onça, fica aí em cima, jaguar. Quero agora achar uma onça. Um hipopótamo. Que bacana, os animais são bem bonitos, né? Eu vou construir uma onça gigante. Olha, que legal. Uns bonecos. Vai, Willy. O Willy foi pra Quinto dos Infernos. Olha aí. Qual é o nome desse animal mesmo? Baleia? Não, mas baleia não. Poca? Não. Tem um nomezinho. Pelo marinho? Não, não, não. É um nome... Não tem nada a ver com bibelo, não. Mas foi o nome que veio na minha cabeça. Bi, 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 babi. Poxa, qual é o nome desse negócio? Beluca? Belunga? Existe algum animal chamado Belunga? Isso é um gorfinho. Por que? Poxa. Animais marinhos em plástico. Não tem um nome, não. Mas eu queria saber o nome dele. Eee, o tubarão. Oxê, bonito. Eita, massa. O tubarão é grande, ó. O material dele é muito bom. É. Gostei. Cem reais o tubarão. Vale a pena. O dragão tem um tiamat aqui, ó. Dá pra você fazer o seu caverna o dragão. Aqui mesmo. Olha os dissonauros. Muito bom esse brinquedo grande. Gosto que só desse negócio. Agora o tiranossauro não tá bonito, não, viu? Bora lá, tiranossauro. Isso é bonito. Esse aqui é o do... Blue... Do... É, tá caro, né? 300 reais. Eu gosto dessas mansas aqui. Dessas patas. Acho legal. E aqui é caminhão. Pra quem é caminhoneiro, pra quem é caminhoneira. Venha minha senhora, venha meu senhor. Compre o seu caminhão. E venha... Ah, tem outros animais embaixo lá. Pra você jogar dentro da piscina. E mandar as crianças buscar. Vai lá. Vai lá. Criança réia. Vai lá buscar. Não, tem um bebedouro pequenininho. Legal. Que a criança, pelo menos, brinca de beber água. Já fica hidratada. Gostei dessas coisas. Eu tinha um carro desse de controle remoto. Muito legal. Eu tinha um vermelho. Era uma picape bem grandona vermelha. Aparecia com aquele aqui. Só que era maior. Eu tinha o trauma de ganhar carrinhos. Porque na época, eu só ganhava carrinho. Aniversário carrinho. Natal carrinho. Então eu tinha muito... Todos os meus brinquedos eram só os brinquedos de carrinho. Então eu peguei a búsa. Eu lembro que com oito, nove anos já detestava um brinquedo de carrinho. Porque só tinha esse pra brincar. Então meu sonho era ganhar um Max Steel. Um boneco Max Steel. E aí eu só consegui ganhar ele. Muito tempo depois. Acho que sei lá. Quando tinha quase 11 anos, eu ganhei. Mas de resto, assim, era só cair em carrinho. E isso eu tava traumatizado porque eu não ganhei um porco. Se eu tivesse ganhado porco pra criar uma fazenda, eu não tava traumatizado. É, eu não tava fazenda em vermelho, pelo menos. Esse aqui é bonito. Você fecha? Olha, fecha. Ah, mas eu quero que feche e trave. Se não travar, não fez nada. Eu tinha um desse parecido. Massa. Esse carro é bonito, esse carrinho. Esse aqui é o quê? Qual é o nome daquele carro? É o Compass? Seria você, Compass? É um sinal. É um sinal? Se olha aí, será que é um sinal? Será que vem um Compass? Eu não posso nem dizer assim, será que vem um Compass na minha garagem? Eu não tenho nem a garagem. E aqui é mais carros. Aqui é a imitação do Hot Wheels. Atravessando a cidade, aproveito pra brincar, não lava rápido, Hot Wheels. O Nico, com espuma de verdade. E tem esse aqui, o carrinho, o Maxinho. É um Transformer. Boa, aqui é ativo, ó. Olha, deixa eu mostrar aqui, ó. Eita, e agora? Como que destrava essa porra? Uhu, uhu, uhu. Tu é muito inteligente. Cadê? Não, muito ruim. Não sei, Nico. Não, muito ruim. Você tem certeza que não tem um botão aqui que você aperte? Não, não. Não, pô, esse aqui não é botão, não. Aqui, ó, ali é mais ou menos assim, ó. Não. Ele vai ter que ter um botão, porque não tem como esse negócio se transformar num boneco em 50 vezes. Então vamos puxar a mão mesmo. Aqui, 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 aqui. Foi onde o botão? É aqui, ó, tem uma basezinha dele aqui, ó. Você fecha. Ah, assim, na frente, né? Você aperta o botão e ele se transforma, não transforma. É, é, dá pra quebrar em dois segundos. Ó, uma moto, acho que eu vou comprar uma moto automática, que é fácil de dirigir. Gostei desse vermelho. A única moto que você pode comprar é essa. Faz, o que você tá querendo dizer com isso? Eu vou fazer uma onça e agora tudo que eu tô vendo... Eu fiz um dragão, agora me pediram uma onça. 179 reais. Seja bem-vindo ao primeiro andado atacado dos presentes da Conta e da Boa Vista. É isso que você vai encontrar logo na entrada. Contar os carneirinhos pra dormir. Ô, coisa bacana. Qual o nome desse negócio feio aqui? Enfeite de resina. O treco horrível. Coisa parece... Que isso? Que humilhação. Muita coisinha bacana. Olha o dinossauro. Eu compraria. Que isso? Pra que serve? Ah, isso aqui é pra ver o meu oião, ó. Gostei, gostei, gostei. Desse lado aqui temos... Temos um Transformer. Gostei do Transformer. Temos coisinhas aqui. Depois eu vou olhar. Tá bem espaçoso, né? Massa. Aquilo ali, ó. Gostei dessa decoração aqui. Desse negócio prata. Ó. As coisas do xadrez. O prata tá bonito. O prata tá legal. Você construiu um xadrez bem grandão. Legal, legal. Castiçal de uma única vela. R$35,00. Mas é bonito. Essa preta aqui tá bonita também. Umas coisas de santo aqui. Bora ver aqui o que tem de candelabro de castiçal. Olha! Ah, mas também não ilumina nada isso. É só uma luzinha de decoração. Será que esse ilumina? R$10,00? Não, não. Vai falar de luzinha bem... Tu acha? Olha esse R$12,00. Não tem nem botão. Ah. Aí, ó. É, não ilumina não. Não ilumina meu coração. Mas será que essa ilumina? Não, tu. Legal, legal. Legal. Olha Jesus ali. Eu, particularmente, como eu não sou católico, eu não gosto muito, não. Eu acho meio... Eu acho meio que não é da minha conta. Como não é da minha conta, eu não vou opinar, mas eu não acho... Olha esse. Quer saber que santo é esse. Será que esse é o casamenteiro? Santo Antônio pendurar o macho de uma cabeça pra baixo até quebrar o pescoço dele. Já viu essas tradições? Pendurar o Papa São Francisco. É São Francisco, não. Papa Francisco. Da onde eu tirei o São? Por que essa santa tá segurando uma casa? Tu sabe? Tu é católico? É. Por que essa santa tá segurando uma casa? Que santa é essa aí? Que santa é... Que divide? Alguma coisa acho que é... Jesus Misericordioso. Rapaz, não é que tem muita coisa? Papa João Paulo II. Tem ele aqui, que tava segurando alguma coisa, mas não tá segurando mais nada. Ah, ele tava segurando isso aqui. Alguém quebrou. Alguém roubou isso aqui, ó. Levou pra casa. Que não ia apitar lá fora. Aí tem gente... Ah, tem ele na versão maior aqui. Ou seja, prezando de santo pra abençoar a sua casa. Se você acredita, se você é católico, seja lá o que você seja. Tem aqui, não tá faltando, não. Tem umas velas também pra você acender. Ah, olha isso aqui. Não tinha em São Paulo. Procurei tanto, 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 tanto pra fazer a festa de Halloween e não encontrei. E tá aqui por R$10. Muito legal. Olha essas plantinhas que é R$6. Eu lembro que quando era criança, minha mãe comprava isso aqui e tinha um cheiro isso. Essa aqui tá sem cheiro. Mas R$5, baratinho. Você tasca o cheiro nele e pronto. Tá tudo certo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma visão geral do que existe. Ó, aqui agora é brinquedo. Tem vários brinquedos e eu gosto de olhar de brinquedo, vai salientar. Então vou começar pro lado de cá. Tem cadeira de roda também pra você que precisa. Eu não preciso fisicamente, mas eu preciso psicologicamente ficar numa cadeira enrolando assim na mão. Porque eu estou com preguiça ultimamente. Vamos ver o que tem por aqui. Tem pentes, coisinhas de barbear. Tem panelinhas, paperinhos, coisinhas e coisinhos. O que é isso aqui? Legal, legal, não legal. Tem o que pro lado? Vamos olhar o que tem pro outro. Tem uns cebolinha, tem uns bonecos do Scooby-Doo. R$100, é o que o nome disso mesmo? Tem um nome, né? Mas ele não é daquela marca, não. Funko. Mas no caso, esse aí não é da marca Funko, não. Ah, eu acho bacana aquele negócio ali, ó. Legal aquilo. Aquele quadro com as cartas, com aquelas peças ali. Gosto disso. Os ursos de pelúcia. Uns brinquedinhos pra... Pra... Pra as bonequinhas trocarem de roupa. Qual é o custo disso? Qual é o valor disso? Não tem valor, é de graça. Uns coisas barulhentas. Uns ursinhos velhos. Daqui é da década de 70 e tá até hoje aí. Eu acho esse boneco meio clássico aqui, ó. Esse urso. Eu acho bonito ele. Cor muito bonito. Esse vermelho aqui, essa cor dele. Esse aqui também muito bonito. Super... Super atual, moderno. Com uma cara meio assim, antiga. Mas ao mesmo tempo bonito. Ah, esses aqui são bem bonitos. Compraria esse. Será que esse aqui é bem TV Cultura? Qual é o nome daqueles desenhos que tinha na TV Cultura? Papai Castor, tinha Rupert. É, parece, né? Parece, né? Olha que bonitinho esse pelo. Parece mais pequeno. É, Rupert. Legal, gostei desse negócio. Esse aqui parece Chanel, ó. Parece meu cachorro. Cachorro dos outros, quer dizer, né? Não é mais meu. Olha esses outros. Parece uns cachorrinhos. O que é que tem pra esse lado? Ah, não tem saída, não. Que ódio. Pensei que eu tava indo já pro caminho da saída. Olha, vou fazer um teatro de fantoche. Vou fazer. Como eu posso dar uma voz a um hipopótamo? Não tem voz de hipopótamo. Como seria... Como seria uma voz de leão? Eu queria falar, pessoal, eu vote e vim no PT. Eu não sei, uma voz de leão. Tem uma voz de leão aí pra tu? Uma voz de leão? Ou a voz de Bolsonaro? Eu estou pensando em, sei lá, tomar alguma coisa pra ficar mais novo, que eu já tomei um leão, velho. Isso aí é um leão ou um... Olha isso. Caramba, bota um negócio pra sair daqui. Porque me botaram pra ficar preso aqui. Olha, tem uns brinquedos Toy Story. Você que nunca foi pra Disney... Olha aí, ó. Você que nunca foi pra Disney, que quer comprar suas lembrancinhas, venha aqui no Recife comprar. É o mesmo preço. Você que nunca foi em Paris, por exemplo, venha a Recife. Porque Recife é a Veneza brasileira. Recife... Recife é muito parecido, na realidade, com Paris. Parecida do Norte, né? Parecida do Norte. Parecida do Norte. Não. Recife, de fato, parece muito Paris. Em Recife, tem uns trombadinhas que dão os botes no celular dos outros. Lá no centro. Tem ou não tem? Tem. Tem. Em Paris, eu vi que tem os mesmos trombadinhas lá que dão os botes no celular dos outros. Recife, não tem muitos lugares. Vou mostrar assim pra vocês verem. Em Recife, lá no Recife Antigo, não tem muitos lugares que fede a bosta e a mijo, porque o pessoal caga e mija no chão. É verdade. Lá em Paris, eu vi que tem lugares que o pessoal caga e mija no chão também. Impressionante. E vocês, com certeza, já ouviram falar que Paris tem muito rato, tem muito não sei o que, porque é verdade. E eu fui uma das pessoas que fez xixi no meio da rua de Paris. Não encontrei um banheiro público. Aí eu chegava dentro dos lugares dos estabelecimentos que eram longe, eu já tinha me mijado, então eu podia fazer ali no chão mesmo. que eu fiz. Olha, uma banana pra você que quer uma banana. Tem umas coisas bacaninhas. Olha esse aqui, ó. Eu achei bacana isso aqui, dependendo do que você vai fazer. Aí você vai fazer uma roupa de abóbora, você bota um monte de pelúcia de abóbora aqui, ó. Tem bananas, tem... Tem e não tem. O que é isso? Um abacate? Tem um abacate. É um pêssego, pô. Pêssego, é? É. Abacate é verde. Ah, é, né? Até a última vez que eu sei um abacate é verde, né? Não sei. Tu é muito burro. Como é que tu pensa? Olha um esquilo. Como é que tu chama de abacate um negócio rosa? Tem umas bárbaras fake aqui. Tem mais brinquedos aqui, eu poderia mostrar pra vocês. Eu acho tenebroso isso. Mas é muito feio isso. Isso parece que vai começar um filme de terror e vai passando bem devagar. Aqui é mais boneca mesmo, né? Poderia vender uma Anabelle aqui, ó. É, tenebroso. Tem uns negocinhos ali, ó. Bacana pra criança. Criança que quer ser ensinada a cuidar de um bebê. Porque a criança que quer ser ensinada a trabalhar com carro, Ela compra um Hot Wheels. A criança que quer ser ensinada a ser uma veterinária, Ela compra uma Bárbara. Mas essa aqui só ensina você a cuidar de uma criança catarrenta, Xixizenta e berrenta. Não quer dizer... Aqui prepara você pra ser da educação infantil de pedagogia. Então vamos pra outros lugares ver o que temos aqui. A Vandinha tá por 40 reais. Não é Vandinha, é Vavazinha. Vavazinha. Olha, gostaram da Vavá. Temos moreninhas, temos loirinhas, temos pinkzinhas. Temos várias, tem uma lolzinha e por aí. E tem os animaizinhos. Os ali. Mais brinquedos. Bom, se você quer ver brinquedo... Ai, eu quero apertar isso. Ai, meu Deus. Abra a boca. Abra a boca. Ó, eu quero apertar. Ele não morde, né? Não tem uma brincadeira. Como é que ele vai... Para, moço. Tá quebrado ele. Que você vai apertando o dedo... O coisa até ele... Até ele fechar na sua mão. Gostei desse negócio. Dá pra dar de presente pra qualquer criança que eu tenho certeza vai gostar. Isso aqui eu gosto, mas eu gosto dos grandões. Não, de criança... Ó, 450 reais. Negócio desse tamanhinho, não. Não, 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 não. Sempre gostei quando era criança de coisa assim. Que vem um monte de coisa. Principalmente de médico. Pense numa coisa que eu gostava. Era uns trecos desse aqui. Que vem uns brinquedos de papel. Aí quando você tira ele da embalagem, não vem nada. Só vem uns pedaços de papel doido. Sempre fui apaixonado por brinquedo assim. Eu via nas prateleiras um... Um... Um plásticozão assim. Aí eu ficava apaixonado pelo negócio. Quando você tira as coisas de dentro... Acabou o brinquedo. Porque parece que a embalagem era mais bonita que qualquer coisa. Olha, já vem vassoura. Você já aprende uma profissão aqui também. Tem muita coisa bacana também assim, ó. Grandona. Eu acho legal esses brinquedos assim, grande. Não achei o brinquedo de médico. Ó, aqui já é bem maior. Novecentos contos. Ah, esse aqui tem cara de mais profissional, ó. Ah, esse é muito mais. Ah, eu quero um totó. Quando eu tiver uma casa, eu quero um totó. Ai, eu gosto dessas bolsas. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai.